Música Aí eu fico muito feliz né, satisfeito com o retorno do campeonato veterano, o mais charmoso da cidade de Indatuba, muito tradicional né, infelizmente só o partido nos deixou, depois de dois anos, por causa da pandemia, estamos junto com a Lidy, retornando aí, organizando esse campeonato que é sensacional viu, maior prazer estar aqui no Campo 1 do Centro Esportivo, divulgando esse campeonato e fazendo a justa homenagem ao senhor Raul Fernandes, que leva o nome dele né, então ele é fundador desse campeonato e a gente agora vai dar continuidade junto com o senhor Guima, com o doutor Rogério Pontara, o secretário Marquinhos, a prefeitura né, a imprensa aqui presente né, Então é legal isso aí, muito bacana, eu fico contente, fico feliz porque eu participei de todos né, como jogador, como treinador e como dirigente agora, é um campeonato tradicional e as equipes que estão participando aqui, tem umas equipes novas né, assim no modo de dizer né, equipes novas aí participando, São por enquanto oito equipes, era pra vir mais equipes de fora, mas infelizmente não vai vir porque lá está acontecendo os campeonatos veterano na mesma época, eu acho que vai ter mais novidade o ano que vem Rogério, vai ficar mais pro ano que vem, no próximo campeonato, esse evento vai crescer, é, ficam as equipes de fora aí tradicional aí, o pessoal ficou mais velho né, agora tá aparecendo os jovens aí, os jovens, os senhores de idade aí, que vão participar, que vão jogar, que vai disputar, aí eu desejo boa sorte a todos que vão jogar e os que vão participar né. Sim, é, esse ano a gente preservou bastante a rapaziada por conta da pandemia, rapaziada que já estava no foco do futebol, já estava vivendo o futebol, continuidade, é, deixamos de lado um pouco assim a rapaziada que, mais de idade, entendeu, é, assinamos uns caras mais próximos da idade mesmo, que, que busca o, campeonato, a base de trinta e cinco, trinta e seis, no máximo trinta e sete anos, tem jogador com nós, e, tamo aí, é, montamos aí uma diretoria forte também, que acho que a estrutura é o principal do time né, e, que Deus abençoe aí a nossa jornada aí, durante esses sete jogos aí, fazer um bom campeonato, e, não para por aqui não, é, amanhã tem mais também, no Amador lá do Manchester, e, vamos seguir em frente aí, que Deus abençoe aí todo mundo. E, eu desejo um grande abraço para o senhor Raul, onde que ele esteja, porque é uma grande satisfação estar com nós aqui no Centro Esportivo. Ah, o torcedor pode esperar que venha grande surpresa por aí, o time está certinho, está, está bem compacto, e, nosso time está bem entrosadinho, é isso que eu desejo a todos aí, uma boa tarde. Bom, o que vai fazer a abertura do campeonato é, eu, o Ademar, o João Paulo, o Henrique, hoje ele ficou de folga, né, e tem mais, e tem mais outros que, que está chegando com nós aí, para colaborar, para fazer um bom trabalho, espero, espero que seja um ótimo campeonato, como sempre teve, é, bons jogos, espero que, que corra tudo bem.